Oi, pessoal. Quero agradecer muito o convite de participar aqui com vocês desses 5 Minutos do Querer. Meu nome é Alessandra Pereira, sou servidora pública municipal e faço palestras voluntárias sobre o empoderamento negro, sobre informações sobre o racismo, sobre a lei do racismo, na valorização da identidade negra, nós falamos em qualquer local que nós somos convidados a falar, para que as pessoas se sintam fortalecidas, se identificando como negras, sintam o quanto é bom ser negra, demonstrar nossa cultura nas vestimentas, falando da sua religião, nos adereços que a gente usa no nosso corpo, do quanto é importante a gente se identificar como negro na nossa comunidade, nos nossos locais de trabalho, no nosso dia a dia. do racismo, na palestra do racismo, a gente comenta do quanto é importante a gente trazer à tona, trazer para a imprensa, quando a gente sofre algum racismo, alguma injúria racial. A gente fala da equiparação do racismo à injúria racial que aconteceu agora em 2021 pelo STF e que já tem o amparo também do Senado Federal e que sem o boletim de ocorrência a gente não vai fortalecer a lei do racismo, tá? A gente precisa muito fazer o boletim de ocorrência e nele dizer que a gente quer processar o ofensor. E daí a gente vai ter o amparo de um defensor público, do Ministério Público e a gente também tem que trazer para a imprensa, como? Divulgando na rádio o que aconteceu com a gente, divulgando no Comune, que é o Conselho da Comunidade Negra, divulgando na Coordenadoria de Igualdade Racial que tem na Prefeitura, levando isso para a diretoria da escola, para a professora, no Ministério Público do Trabalho. A gente tem que trazer à tona o que acontece com a gente, tá? É muito importante. Nesse momento aqui também a gente está falando do letramento racial. O que é o letramento racial? É a gente ler principalmente autores brasileiros que nos falam sobre a nossa identidade negra, nos fortalecem com conhecimentos. Então aqui eu trago o livro da Djamila Ribeiro, tá? Que quando eu também sou coordenadora do Núcleo de Igualdade Racial do Mulheres do Brasil aqui em Caxias do Sul. E ano passado nós fizemos o letramento racial no nosso Instagram e nós usamos esse livro da Djamila que nos fortaleceu muito para a gente aprender expressões que não devemos usar. É um livro que a gente pode baixar na internet e tem um valor bem acessível para a gente até presentear, tá? Tem outro livro dela aqui, O Lugar de Fala, que nos ajuda a nos colocar no nosso lugar de fala como negros, mas também nos ajudar a trazer as pessoas brancas que trabalham com a gente nessa luta contra o racismo. Os negros, os brancos também tem lugar de fala nessa luta contra o racismo, tá? Eles podem nos ajudar e devem nos ajudar, porque a luta contra o racismo não é só dos negros, é da sociedade como um todo, tá? Porque é a sociedade como um todo que é racista. Temos aqui também o livro da Sueli Franco, Sueli Carneiro, perdão, da Sueli Carneiro, muito importante, porque ela é uma ativista de muito tempo. Então, a Sueli Carneiro, ela fala ainda sobre a conferência, ela é ativista da época, da conferência de 2002 em Durban, em que o Brasil participa e traz muitas informações que ajudam o Brasil a construir a Secretaria de Políticas Públicas, né? Que chegou um dia a ser um ministério e depois foi rebaixada a uma secretaria apenas, que é o que ela é hoje e que teve várias políticas dentro dela suprimidas, né? Que a gente espera que agora ela volte a ter todo o trabalho que um dia ela teve, né? Toda a valorização que um dia ela teve. Então, a Sueli Carneiro é uma ativista mais antiga do que a de Janela e que também nos dá muitas informações para que a gente possa estar munido na hora de falar e trabalhar em favor da valorização da identidade negra. Outro autor aqui muito importante, principalmente para nós, aqui da Serra Gaúcha, é o Lucas Carignato, a Outra Face, em que ele fala aqui da história dos negros na nossa cidade, traz muitos relatos, né? De pessoas moradoras e que nesse momento estão falecidas, mas que graças a Deus ele conseguiu, né? O depoimento, colocar aqui nesse livro o depoimento dessas pessoas que fortalecem a história delas em Caxias e mostrar que a nossa cidade não é apenas de colonização italiana. E essa outra autora que fala daí da presença africana na Serra Gaúcha, que mostra então que a nossa Serra Gaúcha também não é apenas de colonização italiana, mas muito de colonização africana, né? O quanto os africanos e os seus descendentes construíram essas terras e deixaram a sua marca e a sua história. Então, são autores brasileiros que a gente está aqui indicando, que vão mostrar muito da história do negro no nosso país e nos fortalecer a falar, aprender e ter orgulho de ser quem somos. Muito obrigada.